Fala galera, muito obrigado pela sua companhia. Tô aqui de volta com o Project Zomboid. Tamo com o Jaskanono, tá durando esse cara, hein? Tô com quase uma semana jogando com ele aqui, seis dias, nos dias do jogo, né? São 132 mortes que eu causei aqui, matei. E tamo com três veículos, tô com esse armazém organizado, né? Fizemos a junção dos dois armazéns dessa região. Eu botei tudo no lado de cá, o lado de lá tá vazio, só tem uns lixos lá que eu tô deixando lá. Coisas que eu não vou usar, beleza? Hoje eu vou fazer de novo uma limpa nessa cidade e continuar a procura do livro do gerador, da revista do gerador. Eu tô meio assim de ficar lendo livro e subir as habilidades porque, cara, se acontecer uma fatalidade eu vou acabar perdendo, né? Então, eu não sei, eu tô mais interessado em limpar a cidade e recolher o maior número de loot possível. E até a questão dos livros, depois daí eu consigo fazer essa leitura acelerando ali o tempo, beleza? Antes de começar, eu quero convidar você a deixar o like nesse vídeo aí. Se você faz isso, você me ajuda demais, cara. E também, se você for novo e ainda não se inscreveu no canal, cara, pra você se inscrever aí. Você acompanha séries muito boas, vídeos muito bons que eu faço com bastante carinho pra vocês, beleza? Vamos nessa? É, deixa eu ver aqui. Oito da manhã. Aqui tá tudo certo, acho que a minha bag tá tudo certo também. Tô com essa super mochila, 27 quilos. Tô levando chave de tubo, martelo, se eu precisar, né? Só que tá tudo meio zoado aqui, ó. A condição tá... Das coisas tão baixas, porque eu tô... Eu tô... É... Usando as coisas até o sabugo, tá ligado? Até acabar, até... Eu perder tudo. Tô com muita chave, cara. Olha quanto carro eu peguei já. Chave de carro. E outras tantas aqui, 17 chaves que eu nem sei pra que que é. Esse chaveiro, ele parece que não ocupa espaço, né? Eu tava pensando nisso. Bom, agora, veio a questão. Qual belezinha dessas eu utilizo? Porta-mala desse tá vazio? Acho que eu tô usando furgão, né? Exatamente. Tá com as latas de combustível. Os galões. Eu adoro essa musiquinha de trilha que tem, cara. É muito... Satisfatório. Vamos comer que eu quero ficar com o buchinho cheio aqui, hein? Cara, lata vazia. Serve pra alguma coisa? Eu tô guardando tudo aqui, ó. Lata vazia. Eu já tenho 23. Tá com peso de 4.6. Se não servir pra nada, eu vou botar no meu lixão, ó. E agora, meu irmão? A gente vai subir por cima aqui. E eu vou tentar limpar até a área do... Não, por aqui não vai dar pra passar. Vou tentar limpar até a área do centro de estudos adultos lá. É tipo um colégio. Então, com muita calma. Porque esse furgão tá muito legal. E acabou a bateria no último jogo, né? E... Só que eu tava jogando de in-off. E eu procurei uma bateria nova pra ele. Olha, eu vou matar a galera aqui, cara. Esse machetezão tá... Muito bom também. Sai fora. Opa, não. Fica aí. Tô... Tô aprendendo a usar mais ou menos os comandos. Pra tipo assim, ele empurrar, cair. Eu não uso o machete. Depois eu piso na cabeça. E poupa a minha ferramenta, tá ligado? Beleza, acho que tá limpo. Essa ponta do mapa aqui de baixo... Tá bem sossegada. Vamos dar uma corrida aqui. Tem mais gente. Eu tô fazendo um paint-fine bem legal aqui. Vem aqui, filhote. Toma. Matou os dois? Que massa. Mapas de luz, viu? Eu vou botar no cardáver de novo. Maravilha. Tem mais gente pra cá, né? Putz, tem gente aqui. Mas é bastante. Uhum. É, pro lado que eu não queria ir, né? Eu acho que eu vou seguir a estrada principal que... É, pro lado que eu acho que é o objetivo melhor chegar até aquele centro de estudos. Porque lá tem uma... Meio que uma biblioteca. E é um lugar... É, que pode ser que eu ache o livro que eu quero, né? A revista, aliás. A revista do gerador. Olha. Mas numa porrada já desceu-lhe. Delícia. A gente tava achando que ia voltar a luz, mas não voltou, né, cara? Porque eu tô continuando... Aquela campanha... Mesma campanha sempre. Ó, essa é a rua principal. Tipo, uma rodovia. Vamos seguindo aqui. Boa parte dela. A gente já limpou esses carros ali. Já olhamos. Pode ser que eu tenha chave. Mas combustível não tem, tá? Combustível. Vamos parar mais pra frente aqui. Combustível eu acho que eu já peguei de tudo. Pô, tá vindo bastante gente. Vamos aí. Essa machete é foda, hein, velho. É, ela é... Ela é... Trevas. Trevas demais. Muito boa, mesmo. Beleza. Aí, ó, a galera vindo. Tem que limpar com calma, velho. Ficar num lugar que eu possa correr. Vem aqui, meu querido. Onde é que tu vai? Você é fora? Cheira minha machete. Maravilhoso. Perfeito. Ó, analgésico. Vamos botar na bolsinha. Daí eu depois eu deixo na minha geladeira. Pô, mais um mapa de luz, viu? Volta pro cardáver. Meias. Brinco. Pô, esse cara tava cheio das coisas, hein. Camero profissional. E esse aqui, nada. Calcinha de bolinha vermelha. Muita informação, hein. Ali começa a parte que eu já tinha limpado. Que é a parte que não tem aquela bibliotequinha. Tem um escritóriozinho. Mas já voltou gente de novo. Aí a gente já vai passar limpo aqui, ó. Acho que eu posso sair fora. Deixar o carro tá ligado que eu já mato rapidão esse cara aqui, hein. E aí fora. Pelo meu pé. Jornal, cartão de crédito. Ó, esse aqui também tá cheio de coisa. Ler mapa devolver pro cardáver. Antidepressivo. Vou levar porque às vezes bate uma... Uma bad vibe. Ó, aqui já tem... Opa. Como é isso? Você tava acampando? Batman bad vibe muito triste. Né? Calma, fica aí, cara. Tá doido? Tem que fumar um cigarro. Vamos entrar no carro, deixa a gente fumar. Entra no carro, meu. Fumar um cigarro enquanto dirige. É tão gostoso. Aí, ó. Mais... Mais rapaziada. Vamos desligar agora. A bateria carrega sozinha, né? Toma. Maravilha. Os caras tão vindo com... Ó, boneca. Será que era uma criança? Os caras tão vindo com bastante item aqui. Fechou? Olha isso aqui. Ah, velho. Ah, meu Deus. Eu não sei o que fazer. Tá no meio do nosso caminho, tá ligado? Sei lá, vão ter que puxar devagar. Não sei, eu não sei. Eu não sei, pessoal. Não tem arma, né? Na verdade, não é que não tem arma. Eu não sei mirar. Não adianta eu usar uma arma se eu não sei mirar. Cara, tem que dar uma caralhada de tiro. Aí, puxando mais um lá. Minha nossa, muita gente, cara. É. Corno velho. É sacanagem isso, hein? O jogo te manda um cara lá do meio do mato. Putz, acho que me mordeu. Mordido. Não, não acredito. Ah, corre. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse mordeu ferrou, né? Cara, não, 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 não. Eu não quero pensar que eu vou ficar com febre e vou morrer que nem as outras vezes. Cara, já vou abortar tudo. Putz, merda, hein? Deixa eu me secar aqui. Vamos tomar um analgésico. Vamos pegar o que está com menos. Esse aqui de cima. Tem uma chance de não... De não ficar com... De não ficar doente, né? De não morrer, né, cara? Mas... Também tem chance de eu morrer. Eu fui mordido. Quando você é mordido por zumbi, você vira zumbi. Estou até mais lento, velho. Olha aqui, ó. Estou com calor. Estou com febre, já. É, acho que eu vou ter que... Cara, se eu morrer com esse cara, eu vou ficar muito puto. Ainda bem que eu não... Ainda bem que eu não li livro nenhum. Perdi meu tempo com isso. Organizei a base. Porra, eu nem vi o cara me morder, cara. Abafado. Será que eu tenho antibiótico? Acalmantes, pano. Não tenho antibiótico. Que legal. Estou enjoado agora. Vai, cacete. Vou voltar a ver a base. Tinha que procurar... É... Vou dar uma olhada aqui no lado. Vou procurar um lugar onde é que você tenha... Hospital. Tá, cara. Esquece o plano de limpar, tá? Não vou correr o risco. Eu estou bem fraco pra... Pra ficar dando porrada também. Estou sentindo que ele está... Batendo lento pra cacete. Acho que eu vi aqui um lugar onde é que tem um... Medicon, não sei o que. Eu acho que até passei lá. Vamos ver se eu não fiz a limpa. Pô, estou chateadão, cara. Estou muito bem na fita com esse cara, meu. Está uma besteira ali. É porque eu estou sem luva, né? Acho que é porque eu estou sem luva. Olha, está muito lento pra botar. Quer ver? Dano muito forte. Proteção, olha só. Estou sem proteção aqui no meio das paradas. Sem camisa. Por isso. Porra, tinha que tomar alguma coisa. Reduz pânico. Tristeza. Essa aqui é pra dor. Vitamina. Reduz a sonolência. Tá, não adianta. Cara, a gente... Deixa eu abrir uma opa aqui. A gente vai pra cá, ó. Pra essa região vermelha. Esse ponto vermelho. Vamos tentar chegar o mais rápido possível. Olha, estou com dor de novo. Pra evitar esse... Essa doença aí. E fora. Isso é fora que eu agora não quero saber mais ninguém, cara. Andagem suja. Eu vou trocar aqui no carro. Mordido sangrando. Pânico esterilizado. E... Vou tomar analgésico. O problema do analgésico vai me dar sono, eu acho. Ele tira a dor e me dá sono. Agora dando leve. Ah, minha vida tá caindo. Minha vida tá caindo, galera. Puta que pariu. Deixa eu matar essa buruaca aqui. Puta que pariu, velho. Chateadão, velho. Vamos lá de ervilha, vamos lá, filho. Puta isso aqui pra cá. Lato de ervilha, comer tudo. Tá dando pequeno, mas a minha vida tá caindo, tá ligado? Porque eu tô... Tô com febre. Eu tô infectado. Vamos um cigarro aí. A vida... A vida vai acabar, passar pelos seus olhos. Não, 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 não. Força de regeneração severamente reduzida. Ai, meu Deus. Bom, vamos até o final. Vamos até o final com esse bonito. Não vamos se abater, tá? Talvez só eu mude o plano e vá pra minha base agora. Porque não vou ter vida pra ir até o médico voltar, né? Aí, já tá na metade da minha vida. Bom, chegou o fim. Vamos ficar aqui dentro. Aí, ó. Tchau pra vocês. Oi, é. Sete dias. Ah, uma besteirinha, né? Não vou nem pensar, cara. Já vamos tomar um ground aqui. Bombeiro, Power Man. Zero ponto, sobrando. Próximo. Jasca, desce. É. É assim que a gente vai indo. Desce. Fechou? Tá bonito aqui? Tá, até que tá bonito. Não quero com o estelete. Vou botar o bigode. E... Calvo? Não. Corto militar? Não. O que é isso aqui? Laptop, grunge. Longometaleiro. Pode ser. Ah, cara. Bela bosta. Jogar. É isso? Jasca, desce. Longometaleiro. Jesus Christ, man. Que pira, né, velho? É que eu tô... Ó, centro médico tá aqui. Eu tô aqui. Olha... Vou ser bem sério. Bom. Que eu não nasci muito longe. Vamos pegar já as coisinhas aqui. E vamos correr pra minha base, né. Pra não deixar o... O Jasca Nildo. Pegar o Cutelo pra dar-lhe porrada. Vamos deixar o Jasca oitavo. Um tempo sozinho. Ai, cara. Eu é muito... Esse jogo é muito filho da mãe, velho. Sério. Muito filho da mãe mesmo. Chega. Bora. Acho que eu não nasci aqui antes também, porque... Parece-me. Aí, ó. Vem aqui, ouço. Tá aberto esse game? Uh, tá aberto. Meu Deus, que maluco, cara. Passou por cima do cara. O Jasca 10 tava ficando doido. Cai, meu irmão. Cai, cai. Imagina. Cara, ele tá com calça de bombeiro, esse cara. Ih, rapaz. Esse aqui parece ser um cara... É o Jasca... É o Jasca 7. Achamos o Jasca 7. Brother. Puta que pariu, meu irmão. Que maneiríssimo. Não, não, não. Não quero pegar. Calma aí. Chaveiro do Jasca 10. Beleza. Esse aqui eu vou largar. Eu quero pegar o corpinho dele. Sabão. Pochete na frente. Vamos vestir na frente. Vamos pegar os panos dele. Ampa de luz vilva. Vamos ler. E devolver pro cardáver. Vou largar, né? Que se dane-se. Relógio analógico eu não vou pegar. Macarrão com queijo. Vamos pegar. Lêncio esterilizado. Lá de atum. Puta, cara. Que maneiro. Lembrava desse cara aqui. Caneca vazia. Vamos pegar, né? Cheio de água. Vamos ver se tem uma coisa melhor aqui. Caixa de suco. Anda. Biscoito. Band-aid. Abridor de... Oh, velho. Manda. Meu Deus do céu, velho. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Vamos... Pegar o cadáver. É... Pode machucar as mãos. Não. Eu ia cavar o buraco com a mão. Pra deixar ele. Vamos... Vamos fazer o seguinte. Vamos enterrar ele aqui no quintal aqui, ó. Enterrar não, né? É só largar ele. Pronto. O sol vai... Vai queimar o corpinho dele. E daí... É isso, né? Não tem o que falar. Cara, que beleza. Já chamo o dito cujo. Já adiantou um pouco minha vida, né? Vamos lavar uns paninhos aqui. Encher a caneca. Beber um pouco. Se tiver comida, eu vou levar. Porra, cadê meu cutelo? Por que ele tirou meu cutelo fora? Ah, porque eu peguei o cadáver. Eu acho que é isso. Pano rasgado, tudo limpo. A gente só leva... As comidinha daqui e segue viagem. Ó, o jasca... Ó, o jasca... Eu esqueço que tava com essa chave aqui, hein? Lugãozão bonito. Vamos ver como é que ele tá. Nossa, tá bonitaço, velho. A única coisa é a suspensão traseira da direita. Tá meio zoado. E o pneu traseiro esquerdo. É, o pneu... Um pouco dos pneus é a suspensão. Não tem combustível, nada. Cabe 51 litros. Ah, velho. Eu vou fazer uma marcação nesse mapa aqui. Se eu tiver, como, né? Vou botar aqui uma chave. Tô botando uma chave aqui, ó. Onde eu tô achando o carro que eu quero pegar. Esse aqui eu já posso até apagar, que eu já peguei. E aqui tem outro. Tá, eu tô... Muito pesado. Muito, porque... Porta malta aberta. Olha, tem um kit. Mandagem. O que que rola aqui, ó. Peguei muito livro, ó. Eu vou... Livro e revista. Eu vou acumular aqui no porta-malas. Depois eu volto e pego tudo. Peguei chave de tubo também. Mas essas... Eu só vou levar o essencial. Então, nem só não vou levar a linha. Acho que esse ver-tip eu vou levar. Porque... Eu tenho pouco lá, né? Pano rasgado. Sabão eu quero levar. Biscoito. Comida eu acho que eu vou levar. E o bom é que eu já não tô mais pesado também. Desinfetante. Cara, o restante eu vou levar. Só vamos conferir. É. Tô meio pesado. Tô com um quilo. Esse lá de revilha é uma porcaria, hein. Vou deixar um pouco de comida aqui, talvez. Deixar o refrigerante. Deixa eu ver. Plata de sardinha. Ervilha. 10 quilos de 14. Boa. Eu posso pegar mais alguma coisa. Eu não sei se ele tá suado. Porque eu corri. Ou se essa jaqueta. E o desconforto era porque eu tava pesado. Caminhando. Pegando as coisas na casa. Velho, vamos seguir pra nossa base. Fazer a troca de personagem. Do Jássica 9 pro 10. Fechado aqui, hein. Esse carro tá bonito, hein. Ah, no banco não tem nada. Cigarrinho, ó. Já achei cigarro. Fósforo. Mapa anotado. Centro médico. Não use armas de fogo. Coisas que você pode usar como armas aqui. Pô, massa. Eu gosto quando pega uma pinha anotada aí. Depois eu vou aproveitar. Mas não tem chave, né. Não. Talvez esteja dentro dessa casa. Vamos ver como é que tá a belizura. É, não tá ruim, não. Tá ruim mesmo. Será que eu acho a chave aqui dentro, cara? Ai, se for que tem alarme essa merda. Não tem. Vamos fechar essa janela. Vou fazer uma busca rápida. Não achei nem relógio ainda. Putz, será que eu levo livro de engenharia? Acho que eu vou levar ele e depois eu deixo no porta-mala. É que enfim achei um relógio digital. Ah! Tá fora. Pé no chão. Meu cutelo tá quase indo pro velhelé. Eu cheguei uma porta com uma barricada nessa casa. Só que não sei a ferramenta pra vestir pulso esquerdo. Beleza. Ué, hoje é nove da noite. Ah, deixa eu me quebre, hein. Tem esse quarto com essa barricada aqui, cara. Tá, esquece. Eu tô pesado. Daqui a pouco vai ficar escuro de um jeito que eu não vou conseguir enxergar mais nada. Vamos na minha marcação deixar as coisas. E daí a gente continua pra base. Ó, eu já cheguei aqui nos trailers. Muito tranquilo pra cá. Bem diferente do começo. Tô pensando em dar uma dormida aqui. Acho que esse quartinho tá bom pra dormir. Flauta, baqueta. Ah, a gente já veio aqui, né. É, eu tô pensando em dormir aqui. Eu tive que tirar minha jaqueta, cara. Não sei porque ele fica suando. De qualquer forma, eu vou pegar as coisas do Jasca Nono, né. Vamos dormir. E daí a gente já vai ali pro lado que é... Aí, 5 e 40. Ótimo horário. Já deu uma clareada. O armazém tá aqui já. Aqui, aquela que tinha barricada. Trelo com barricada. Que tinha duas pessoas dentro. Eu já limpei todo ele. Pula, meu filho. Aí, ladino. E voltamos pra base, cara. Já fica décimo. Entra aqui. A gente vai matar o bonitão. Cadê? Tá lá, ó. É... Chegou o momento. Chegou o momento. Felizmente, meu amigo. Não queria fazer isso com você. A gente foi muito amigo. Mas... Chegou o meu pé. Chegou o meu pé de novo. É, rapaz. Não é fácil. É muito triste pra mim fazer isso com você. Muito triste. Vamos pegar as coisinhas dele. É... Vestir o que tá melhor, né? Deixa eu ver o capacete. É... O chaveiro é incrivelmente melhor, né? O chaveiro já se canou. Olha quanta chave. Vou botar pra mim aqui. Dá pra botar no cadáver de volta? Não dá. Eu vou depois botar no lixo, então. Ai, cara. Que... Tristeza, né? A máscara eu vou usar. Vamos pegar isso aqui, então. Dá pra pegar? Ah, tá. Tá na bag do chaveiro. Eita. Vamos vestir a máscara. Vamos vestir a jaqueta de bombeiro. Agora eu vou ver se eu... Deixa eu ser tâncio. Coloco uma proteção na minha mão. Vou pegar os cigarros. Aqui tá certo. Pegar a garrafa d'água. O isqueiro. Relógio não quero. E pegar a toalha. Veja, o restante aqui é tudo que eu tenho igual. Ah, com certeza pegar o machete e equipar na primária. Pois é, meu amigo. Tamo de volta aqui, ó. Agora eu tenho que me proteger as mãozinhas. Ah, cara. Que dilema. Coisa triste, hein? Muito triste pra mim ter que... Matar o eu anterior. Vou guardar a comida. Vamos se organizar aqui um pouco. Daí eu vou tirar esse corpinho dele daqui de dentro. Bom, joguei uma coisa no meu lixo ali. Que é onde tem a lata de lixo. Tá no outro prédio. Então eu fui lá jogar. É... Vamos largar umas coisinhas aqui. Opa! Na geladeira. Que é onde eu tô guardando... Os itens médicos. Eu não sei. Acho que eu não preciso de tanta coisa aqui. Tipo sabão. Vou deixar umas barrinhas aqui, ó. Será que ele nunca vai acabar esse sabão aqui? Ou será que já acabou? Tamo no finalzinho. Analgésico. Três bandagens. Um calmante. Se ele é ser realizado, acho que vou deixar aqui. Porque eu já tenho... Quatro panos esterilizados. Agulha pra sutura, pinça. Será que eu levo isso aqui? Agulha pra sutura e pinça. Pinça é pro caco de vidro. Quando se corta o caco de vidro. E agulha pra sutura é pra... Fazer ponto, né? Da ponta quando tem corte muito profundo. Eu queria achar o antibiótico. Tapano rasgado é bom ter. Caneta. Eu tenho dois tipos. E as ferramentas que são básicas. Chave de fenda. Chave de tubo. Martelo e pé de cabra. Eu tô com a mochete na frente. Ah, eu tenho umas coisas aqui. Vou guardar aqui. Esqueci que eu tava com a mochete na frente. Agulha de sutura. Pinça. Esqueci que eu tava com a mochete na frente. E vamos guardar o resto aqui, ó. Esse tá vazio. Olha só quanta besteira aqui. Maquiagem, rádio. Vamos guardar esse lápis. Tá, eu posso botar mais uma pochete atrás, eu acho, né? Dinheiro. Cara, eu quero testar uma coisa aqui com esse bonito. Tá, ó. Eu tenho que arrumar minha proteção. Ante-braço. Eu tenho que... Eu não sei. Essa jaqueta do bombeiro parece que tá zoada. Não tá me dando proteção. Tem que arrumar essa proteção. Arrumar uma roupa. Olha aí. Acho que eu tenho roupa aqui, na real. Salgadinho. Comer tudo. Vamos fazer um teste aqui. Só não tenho luva. Comer mais. Quero mais. Cadê? Fósforo, isqueiro. Mais um salgadinho. Pode ser, né? Nem tirei o cardáveres do Jascanono. Vamos fazer um... Um enterro digno pra ele, será? Aqui, ó. Aqui tá minhas roupas, ó. Camisa jeans. Vamos... Ó, tá dizendo. Bolete policial. Jaqueta de couro ensanguentada. Camisa suéter. Vamos... Vamos vestir isso aqui. E a camisa jeans. Agora eu vou suar que nem um... Um cavalo de corrida, quer ver? Melhorou a proteção. Falta só nas luvinhas da mão. Pescoço tá zero. Mão esquerda e direita zero. E um pouco nos braços, né? Porra, qual é a proteção que ele precisa, afinal de contas? Será que eu tenho que consertar a roupa? Tá entediado, meu filho? Então eu já vou te dar um trabalho. Vamos fazer aqui antes... Antes que você fique... Garfo de jardinário, não. Antes de dar um trabalho aqui. Calma aí. Pega uma pá aqui. 10 e 20 da manhã. Vamos fazer uma função. Vamos escolher um lugar aqui bonito com uma árvore. Sei lá. Cavar a cova. Pode ser aqui, né? Pronto. Vamos... Vamos fazer um... Cavou, né? Que rápido. Vamos fazer um enterro digno pro Jasco. A gente pode, a gente faz. De contas, esse cara... Foi um guerreiro. Pega o cadáver. Foi um guerreiro. Ele lutou, ele... Fez tudo por nós. Ele sobreviveu... Acho que uma semana, tá? Ele sobreviveu. Largar cadáver, cavar cova. Fechar cova. Enterrar cadáver. Que maneiríssimo, velho. Que maneiríssimo, velho. Fechar cova. Meu Deus, olha só. Pão, pão, pão. Aquele... Aquele som de corneta. Carpintaria. Portas, escada, piso. Será que dá pra fazer... Cercas. Cruzes de madeira. Tábuas e pregos. Ah, vou fazer. Vou fazer. Sinalizar o nosso querido amigo... Jasconildo. Tem tudo aqui, cara. Selecione o valor a pegar. Acho que são duas, não é? Carpintaria. Outros. Cruzes de madeira. Tábuas. Duas. Pregos, dois. Tá, quantas tábuas eu peguei? Peguei duas, cara. Por que que tá dizendo que eu peguei uma? Vou pegar um. Vamos ver aqui de novo. Nossa, que coisa mais bugada. Agora eu tô com três e daí deu. Preguito. Vamos pegar um. Abri caixa de prego. Porra, quanto prego. Quanto prego, irmão. Tá aí. Outros. Cruz de madeira. Tá, vamos lá fora fazer. Muito pesado. Aguento um pouco. Vamos fazer uma sinalização aqui. Será que dá pra fazer aqui? Carpintaria. Outros. Cruz de madeira. Será que dá pra virar ela? Não, como aí? Eu quero... Queria virar. Ah, aqui ó. O R. Letra R. Agora sim. Pronto. Deu. É. Jasca. Nono. Vamos fazer um minuto de silêncio pra ele. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Hoje foi um dia bom e ruim, né? Tivemos uma baixa. Mas já nos recuperamos. Vamos continuar feliz. E confiante. Continuar a limpeza aí. Dessa cidade maravilhosa. E principalmente agora. Tô ligado na fita, né? Tem que arrumar uma proteção. Pro meu corpinho maravilhoso. Certo? Pessoal, eu quero pedir pra você. Deixar o like nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aí. Porque você me dá um grande apoio fazendo isso. Mas com que o vídeo chega pra mais pessoas. E eu consiga me motivar. E trazer conteúdo todo dia aí pra gente se divertir, galera. Beleza? Quero agradecer aos membros do canal. Que tão apoiando aí o canal, cara. Muito obrigado. Apareceu mais um membro aí. Estamos em três agora. Tô muito contente. Com esse cubo dos canais aí. Não tava ativado. Mas agora eu estou utilizando. Beleza? Pessoal, é isso aí. Esse foi o Project Zoom Void. E até o próximo.